A hora não, para o vivo agora. E, bonjour, ça va? Bienvenue, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo para mais uma pocket de francês. Eu sou a Jana Schmidt, a sua prof de français. Não, não é a dona Florinda do Chaves, a mãe do Kiko. É, eu tô assim hoje. Hoje eu tô toda trabalhada aqui, gente. Eu estou toda trabalhada no rolinho. É lógico, eu fui um cabeleireiro hoje, eu falei assim, você me enrola isso daqui, que hoje à noite eu tenho um compromisso, quero estar maravilhosa. Je vais me mettre sur mon 31. Vou me colocar no meu 31, como dizem os franceses, fica bem bonitona. E aí, ó, entendeu? Monsieur veut, ils sont coiffés. Não, não estão coiffés ainda não, mas eles estão na dona Florinda. Então não liga não, viu, gente? O que importa, o que importa é o conteúdo, tá? Então, realmente, eu tô hoje no formato de dona Florinda aqui, especialmente pra falar pra vocês sobre expressões do francês da França e seus equivalentes no francês de Quebec. Vocês vão adorar este conteúdo de hoje. Não me segue ainda no YouTube? tem YouTube, tem várias aulas lá no YouTube, Francesco Mademoiselle, no Facebook, tem gente que não tem Instagram, né? Mas se não tem Instagram, faz uma conta no Instagram e segue o Francesco Mademoiselle, que é bem legal. Os conteúdos, a dinâmica do Instagram, ela é bem bacana pra quem tá aprendendo idiomas, né? Então segue lá o Francesco Mademoiselle no Instagram, tá bom? Vamos começar, então? Bom, olha só, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, no Quebec, o que que é o Quebec? Falei pra vocês na Pocket passada, tá? Quebec é uma região, uma província, deixa eu mostrar ela aqui primeiro aqui, ó. É uma província do Canadá, tá? Então ela tá dentro do país, Canadá, tá? Olha lá, ó, tá aqui, ela tá aqui, opa, deixa eu voltar aqui, ó. E tá nessa região aqui, Quebec é na costa leste, né? No lado leste aí do Canadá, tá? Então é uma província muito grande, nessa província se fala inglês e francês. E pra quem não sabe, eu já morei em Montreal, que é a principal cidade, né? Montreal fica bem aqui embaixo, aqui, gente, aqui no sul da província, pertinho de Nova York, nossa, quando eu morava, sabia? Nossa, a gente ia direto, pegava um trem super baratinho, demorava 10 horas pra chegar, mas ok. Montreal, Nova York, desse lá na Pay Station, coisa mais linda do universo, gente. Nossa, nunca fui tanto pra Nova York na minha vida quando morava em Montreal. Mas enfim, é uma província bilíngue, então fala-se inglês e fala-se francês, mas principalmente quem tem a língua francesa já tem um pé lá, tá bom? Quem tem a língua francesa já tem um pé lá. Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? O pessoal que tá no Instagram tá sem som? Fala assim, estou ouvindo. Quem tá no Instagram fala assim, estou ouvindo, que daí eu vou saber que só a pessoa que falou que tá sem som que não colocou o som dela no caso. Então vamos lá, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês super legal. O que significa isso? O francês de hoje, falado no Quebec, é o resultado de uma mistura do francês clássico que veio, importado da América do Norte pelos colonos franceses, pelos colonizadores, no século XVI e também influências anglo-americanas e amerandiennes, que significa que são os índios da América, que são os primeiros moradores lá da América, tá? Então é uma mistura disso tudo. Então, gente, é óbvio que tem diferença, tá? É óbvio que tem um pouco de diferença. A estrutura é a mesma. Olha só, Pendant ton sejur au Québec, tu entendras un vocabulaire très específico au français canadien. La langue utilisée par les Québécois reflète à la fois leur ouverture sur le monde et leur profond attachement à leur racine. Então, durante a sua estadia no Québec, nessa província, você vai escutar um vocabulaire muito específico do francês canadense. Mas não é o tempo todo. Tem opção, algumas coisas que eu quero me ensinar pra vocês. A língua utilizada pelos Québécois, que a gente chama pelos Québéquenses, reflete, ao mesmo tempo, a abertura deles pro mundo e o, e também, o profundo apego que eles têm pelas raízes deles. Então, gente, tem uma imagem que eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Eles erguem a bandeira, então você pensa assim, olha só, que interessante. Québec tá onde? No Canadá. Qual que é o país? É Canadá. Québec não é o país. Québec é uma província do Canadá. Eles já quiseram se separar algumas vezes, houve bastante revolução, tá? Até hoje, fala-se algumas coisas, tem alguns partidos políticos na província. É uma província independente, mas ela é do país, Canadá. Ela não é um país, tá? Então, tem uma porção de pessoas que são, né, uma parte da população que é separatista e tal. Então, eles são muito orgulhosos da língua deles, que é o francês. Então, on parle français au Québec. Então, eles são muito orgulhosos e eles querem fazer de tudo para que essa língua fique acesa. Então, quando tem manifestação, quando tem desfile, quando tem festas, você vai ver, principalmente, na província de Québec, não a bandeira do Canadá, mas sim a bandeira do Québec. Tá? É, é isso mesmo. Bom, então vamos continuar aqui um pouquinho. falei para vocês aqui como é que é aqui. Eu já morei, né, como eu falei para vocês, eu estudei na Universidade de Québec, fiz um estágio na ILSC Canadá, que é uma escola de idiomas, né, de inglês e francês. E aí, eu fui professora nessa escola, lá no Velho Porto, quem mora em Montreal deve conhecer, né, já deve ter passado ali perto, conhece o Velho Porto. E aí, então, eu morava, essa fotinho que está aqui, que vocês estão vendo quem está aqui no YouTube, gente, está vendo uma fotinho aqui, que é quando eu morava na Cherbourg, Isto, que é na frente do Parque La Fontaine, né, então essa foto é no Parque La Fontaine, eu morei em Quebec. Então, aqui a gente fazia piquenique, né, começa a primavera, a gente já sai com a galera para fazer piquenique, mesmo assim tem que botar uma blusinha de frio, senão dá complicado, né, que é uma primavera que às vezes dá uma nevada. É muito gostoso, então estou com uma galerinha aqui, né, tem brasileiros, tem em Quebec, tem em todas as nacionalidades aqui, aqui, friozão, a Jana do friozão aqui, ó, guarda-chuva, porque neve, chuva, neve, né, neve de chuva, gente, chuva de neve, muita coisa maravilhosa, tá, as escadinhas, essa aqui foi a primeira casa, o primeiro lugar que eu morei, que foi na rua, essa ruazinha aqui, Rue Santa Família, Rue de Santa Família, Rua da Santa Família, foi o primeiro endereço que eu tive, depois que eu fui para Rue Cherbourg, que sempre morei ali no centro de Montreal. Bom, vamos começar aqui com as nossas expressões, vamos lá? Vamos começar com as expressões aqui, do francês, da França, equivalente para o francês de Quebec, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, quem está aqui no YouTube vai ver a tela, tá? Se você tem alguma pergunta, alguma coisa, estou morando em Montreal, ah, gente, eu não consigo mostrar as fotos aqui, ah, mas eu vou mostrar, ah, eu vou mostrar, é que vai ficar mais comprida a live, mas eu vou mostrar para vocês, espera aí, calma, estou de Dona Florinda sim, tem gente perguntando, estou de Dona Florinda, que eu vou sair à noite, que eu sou dessas, espera aí, que eu vou mostrar para a galera aqui do Instagram, gente, espera aí, vai, eu vou mostrar sim, viu? Ó, vou mostrar as fotos aqui para vocês, quando eu morava aqui, olha lá, Páquela Fontena, a Jana, tá? Aqui, ai, opa, peraí, falhou aqui, deixa eu voltar, que está pegando aqui, ó, não, eu quero voltar aqui, 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 ó, aqui, aí aqui, eu estudando, né, que eu fazia, eu estudava na Universidade do Quebec, Universidade de Montreal, e dava aula nessa escola aqui, ó, ILSC, tá? Que eu falei, aí aqui a gente fazendo piquenique, na prima, começo, é, assim, no meio da primavera, mas ainda estava frio, tá vendo que tem, que tem as meninas com blusa aqui, assim, ó, eu estava aqui só para tirar foto, mas estava morrendo de frio aqui, já tem que botar coisa aqui, isso aqui devia ser em abril, maio, gente, olha que loucura, tá? Ó, neve, chuva de neve, aqui, ó, na minha rua, essa rua que eu morava, Santa Fania, as casinhas todas iguais, Montreal é uma mistura de, é muito engraçado, uma mistura de Paris com os Estados Unidos, assim, é muito louco, gente, é a coisa mais linda do universo, bom, agora é o seguinte, pessoal que está aqui no Instagram, se quiser ver a tela da aula, com as expressões, vai ter que vir aqui para o Instagram, para o YouTube, tá bom? Vai ficar gravada a live lá também, depois você vê. Vamos começar então? Vamos lá, ó, Pensa aqui comigo, ó, aqui, ó, de rien, pas de quoi, avec plaisir, então isso aqui, no francês padrão, significa de nada, não há de que, com prazer. No francês de Quebec, você vai ouvir, bienvenue, aí você fala, mas peraí, Jana, bienvenue, é bem-vindo, também, só que, de verdade, eles falam bienvenue, para falar de nada, ah, merci beaucoup, bienvenue, tipo, tá? Anota isso. La fumée, la fumée é fumaça, todo tipo de, qualquer tipo de fumaça, qualquer tipo de fumaça, então, francês estandard, la fumée. No Quebec, eles chamam de la boucane, la boucane, boucane, la boucane, tá? Vou passando aqui. Olha que interessante, en robinée, en robinée, é uma torneira, uma torneira, no francês padrão, en robinée, em francês, no francês padrão, é, francês da França, é masculino, en robinée, d'accord? En robinée. Gente, eu não vou falar em francês, porque eu estou ensinando pessoas que são brasileiros, e portugueses, a dar as dicas aqui, e aí, então, é assim a minha aula, tá bom? Quando a gente, a gente fala, 100% em francês, viu, Malika? Quando a gente, eu falo 100% em francês, em aulas específicas aqui, tá bom? Quando a gente fala assim, agora eu só vou falar em francês, aí tem algumas aulas, no YouTube você pode achar, 100% em francês, que eu estou falando com vários alunos, 100% em francês, fazendo aula de conversação, d'accord? Então, vai lá. En robinée, é uma torneira. No francês de Quebec, é une champlure. Une champlure. Olha que legal. En robinée, na França, une champlure. Anota aí. Une champlure, no Quebec. Francês da França, carro, um carro. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Francês do Quebec, un char. En char. Aí eu estou já dando para vocês o som aqui do Quebec, tá bom? Mais anasalado. En char. En char. Une voiture, na França. En char, no Quebec. Anota aí. Panela, uma panela, no francês da França, pode ser une casserole. Une casserole. Une casserole. No francês de Quebec, é un chaudron. Un chaudron. Un chaudron. Legal, né? O mesmo objeto. No francês da França, o cachorro quente, eles não traduziram. Então, eles ficaram... A única coisa que os franceses falam hot dog, né? Eles não falam hot dog, porque o H, os franceses, normalmente, eles não fazem o H, H, né? Então, eles falam hot dog. Hot dog. Hot dog. Tá? Hot dog, na França, e no H. Quebec, eles traduziram. Então, virou xianxô, que é cachorro quente. Xian, cachorro, xô, quente. Xianxô. Parece uma coisa meio chinês, né? Será que eu estava fazendo a pocket de terça-feira, falando sobre alguma coisa de Quebec também, e alguém falou, nossa, Jana, parece uma coisa meio chinês, né? Tem uma... um som, assim, amasalado, né? Xianxô, que é cachorro quente, xian, né? Na verdade, é o xian, eles falam, eles não falam an, igual o francês da França, an, é en. Xianxô, xianxô, cachorro quente. Vocês podem ver que é o mesmo francês, só dá uma mudadinha na pronúncia, né? Na França, namorado, um cara, um namorado, é o copan, pode ser um copan, pode ser um mec, né? Meu mec, meu cara, né? Copan, mec. No Canadá, desculpa, no Quebec, é chum, chum, C-H-U-M, tá? Chum, mon copan, na França, mon chum, no Quebec. Interessante, né? A namorada, então na França, pode ser copine, pode ser petite amie, copine, petite amie, e no francês, no Quebec, é blonde, que significa loira, né? Tem essa, mas é blonde, ma blonde, ma blonde, é minha namorada, minha, minha menina, minha, tô ficando com essa pessoa, é minha, ma blonde, é o mesmo valor, tá? E vai me dizendo se você já sabia disso, pode deixar, a Graziella Almeida tá dizendo, estou indo pra lá dia 25, olha só que legal, já deve estar estudando francês, né, Gra? Isso mesmo, o pessoal falando também da França, Iracy Lima, bem-vindo, Iracy, Dordogna, não conheço essa região ainda, diz que é lindo, né? Tem uma aluna que tem uma pousada por aí, já tem onde ficar, tu maravilha, né? Já tem onde ficar, alojamento tá garantido. Vamos continuar aqui. Quando você vai colocar gasolina, na França, você diz mettre de l'essence, ou então faire le plein, mettre de l'essence, que é botar a gasolina, ou faire le plein, que é encher o tanque. No Quebec, a gente usa gazer, je vais gazer, mon char, je vais gazer mon char. Olha que loucura. Muito legal, né? Então, você tem mettre de l'essence, faire le plein, colocar a gasolina, encher o tanque, na França, e no Quebec, é gazer, gazer, é meio assim, anasalado mesmo, gente. A galera perguntando por que que eu tô com o cabelo assim, vocês são ótimos, né? Vocês gostam, eu estou de Dona Florinda hoje porque eu tenho um compromisso hoje à noite, tá? Então, eu tô de Dona Florinda sem vergonha nenhuma de estar aqui com você assim, toda trabalhada no Bob, tá bom? Continuando, tá quase acabando. A lava-roupa, lava-roupa, lava-roupa lá, como que chama em português? Lava-roupa, né? Máquina de lavar roupa, a gente chama. Na França, a gente chama en lave-lange, en lave-lange, no Quebec, en laveuse, en laveuse, é, en laveuse, é a lava toda a ver, né? Maravilhoso. Gente, olha que legal isso, refrigerante, refrigerante, qualquer tipo de refrigerante que é uma bebida gasosa, vamos lá, né? Aquela bebida que dá realmente gases. Então, na França, refrigerante é soda, en soda, en soda. No Quebec, é une liqueur, une liqueur, liqueur, é, e é feminino, hein? Então, en soda, um refrigerante na França, une liqueur, no Quebec. Calçada, calçada, na França, é un trottoir, un trottoir, diferente, né? Un trottoir, calçada. No Quebec, é un coteur, un coteur, agora tem uma coisa que você deve estar se perguntando, que é o seguinte, Jana, beleza, tô lá, e aí eu aprendi no francês estandar, né? Que a gente, a gente acaba tendo bem contato, assim, quem tá aprendendo, caiu aqui no meu canal e a gente, aí tá calçada, é trottoir e tal. Como é muito específico, e só o Quebec que trata o trottoir como coteur, eles entendem, saibam disso, é muito legal, porque como se fosse um apelido do francês normal, então eles entendem o que você tá falando. Então, ah, eu vou falar trottoir, ninguém vai entender, vai entender, isso que é o mais fantástico, tá? Então, aprenda o francês estandar, pra você poder fazer prova, você trabalhar, pra você escrever direitinho, tá bom? Gente, tem uma coisa super legal que é, na França, a gente tem muitas, muitas daquelas lojinhas que a gente chama de EPCERI de Coen, EPCERI, é um mercadinho, né? Um mercadinho que vende de tudo, a gente chama isso também aqui no Brasil de lojinha de conveniência, aquela lojinha que tem de tudo. Então, na França, eu posso chamar de EPCERI de Coen, que é a EPCERI, a merceariazinha, a lojinha da esquina. No Quebec, a gente chama de DEPANER, DEPANER, sério, então, tem uma rede grande de DEPANER chamada CUSHTAR, tem uma em cada esquina, assim, qualquer coisa que você quiser, fica aberta por muito mais tempo do que alguns supermercados, bebida gelada, bebida alcoólica, se você quiser, tem, eu acho que o CUSHTAR tem cerveja, tem coisa e tal, é muito interessante, tem de tudo, é um mercadinho, tem de tudo, tem até frutas, tem alguns que tem assim, frutas, legumes, é um mini mercado e ajuda muito. Eu lembro quando eu morava na Sherbrooke, East, na frente do Parque La Fontaine, eu morava, na verdade, o prédio, embaixo do prédio, assim, o térreo do prédio era um CUSHTAR, tá? Então, era uma rede de DEPANER, que é essa lojinha de conveniência, né? Tá bom? E acho, sim, super legal. O que mais aqui? Aqui, ó. GENIAL! SUPER! TRO BIEN! NA FRANÇA. NO QUEBECK, TIGIDU! TIGIDU! Ah, tá, TIGIDU! TIGIDU! DIFERENTE, né? PUBEL, ORDIUR, DECHER, então, LIXO, LIXO em geral, LIXO, PUBEL, ORDIUR, DECHER, NA FRANÇA. NO QUEBECK, VIDONGE, VIDONGE, É LIXO. Então, é VIDONGE, LIXO. Jana, se eu falar PUBEL, eles entendem? Entendem. Acredita, eu morei lá dois anos, cara, eu sei o que eu tô falando, tá bom? O SHOPPING, NA FRANÇA, A gente chama de SHOPPING, 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 SHOPPING. NO QUEBECK, A gente chama de MAGASINAGE, MAGASINAGE, É O LUGAR. Então, SHOPPING, NA FRANÇA, E MAGASINAGE, NO QUEBECK. SER MANDADO EMBORA, O MANDAR ALGUÉM IMPORA, MANDAR ALGUÉM IMPORA, MANDAR ALGUÉM IMPORA, NO QUEBECK, DESCUPPA, NA FRANÇA, É LISSANCIER. Olha, então agora eu te convido a pegar o seu paninho de bunda, seu radinho de pilha e vazar. Brincadeira. Então, assim, é o LISSANCIER. Mandar alguém embora, se você, né, tem essa posição aí de mandar alguém embora. No QUEBEC, você vai dar os seus 4%, que na verdade é o 4% da multa, não sei o que que eles falam. Então, é uma expressão, né, DONISON QUETTOURSAN, DONISON QUETTOURSAN, que significa mandar embora. pegar carona. Pegar carona no francês da França é faire de l'autostop. Faire de l'autostop. Faire de l'autostop, pegar carona na França. no QUEBEC, é faire de l'autostop. Faire de l'autostop. Super lógico. Faire de l'autostop. E o que é pulse? É o dedão. É o polegar. Então, você vai fazer isso daqui. Totalmente, né? Faire de l'autostop. Fazer, é pedir carona. Tá? gente, acabou. Ainda vai levar um tempo comigo pra fechar o que feriu. Adoro! Então, a gente tá terminando aqui. Quem tá começando a estudar francês agora, levanta a mão. Quem tá perdido nos estudos, levanta a mão. Então, se inscreve no Intensivão. Tá? Deixa eu mostrar aqui também pra galera que tá aqui no Instagram. Ó, galerinha. Escrevendo o Intensivão, ó. Intensivão de francês. De 23 de janeiro a 29. É online. É gratuito. Deixa seu nome, seu e-mail. Clica aqui em quero participar. Entra no grupo do WhatsApp com a minha equipe. Tá bom? Dia 23, vamos falar sobre pronúncia. Dia 25, vamos falar sobre a organização da sua agenda do tempo. E dia... Cadê aqui? E dia 27, vamos falar sobre... Eu não quero você aqui. Eu quero... Ih, gente. Tirei... Saí de tudo. Saí de tudo. Deixa eu voltar aqui. Dia 27, vamos falar sobre... É... Vamos fazer um exercício de áudio com nativos. Tá? Bem rápido e bem devagar. Coisa mais linda. Todas as aulas têm PDF. todas as aulas têm... É tudo pra você... É tudo pra você... É tudo pra você... É tudo pra você... É tudo pra vocês... É... は... Ai, eu consigo. Gente, que louca. Eu saí sem querer bater, botei no X aqui, ó. Sem me despedir de vocês. Saí aqui. Tô bem louca hoje. Então tá, gente. Eu vou tomar banho agora, tá? Aquelas que falam tudo que vai fazer agora. Que tá um calor aqui, fechou aqui onde que eu tô. Então a gente vai se cuidar, tá bom? Vocês vão se cuidar? Vocês vão ficar bem? Promete? Olha que engraçado. Agora, cheguei, amor. E a Kátia e a Fernanda Veiga. Então, Kátia, a gente tá terminando agora. Chegou? Tô atrasada, amor. Começamos 16h30. Poxa vida. O que vocês estão falando aqui no YouTube? Deixa eu ver, ó. Fui dizer, assistir filmes pra um quebeco. Ah, ela me corrigiu. É isso mesmo. Eles falam, écoutê. Fiquei sem entender nada. É o jeito deles, é. Tem muitas coisas, né, Grazi? É, tem umas coisinhas assim. Mas eles entendem, viu? Eles entendem. Eles super entendem, tá? Aí eles falam assim, ó, aqui eu entendi o que você falou, porque você falou francês da França. Mas aqui no Quebec, a gente tem uma mania de falar, o hábito de falar, écouter um filme. É. É muito engraçadinho, né? Outra coisa, o negócio de desligar a televisão. Eles não falam é tendre la télé. Eles falam fermer. Desligar o ventilador. Fermer. Le truc. Desligar o negócio aqui. Fermer. É. Então, umas coisinhas assim. Só que, assim, é óbvio que a gente entende no contexto. Então, assim, não se preocupe. Você tá estudando francês comigo? Então, você vai brilhar no Quebec. Foca tranquilo. Você tá estudando francês comigo? Então, você vai brilhar na França também. Você vai brilhar por onde você for. Tá? Que a gente, todo mundo, a gente brilha aqui. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desta Pocket. E a gente se encontra no aquecimento pro intensivão que começa dia 16. O aquecimento dia 16. Vou trazer aqui. Mas, na verdade, não vai ser aqui no YouTube. Vai ser no Instagram. Então, você me segue lá no Instagram? Katia Veiga. Grazi. Tá todo mundo no Instagram? Tá todo mundo comigo lá no Instagram? Vai ser no Instagram. Eu vou trazer o Marc Bachan. Que é um Quebecois. E a gente vai falar só em francês. E vou fazer uma entrevista com ele falando sobre cultura. Cultura geral, assim, do Quebec. Tá? A esposa dele é brasileira. Eu já entrevistei ela uma vez. E vai vir, então, Marc Bachan conversar com a gente na segunda-feira no aquecimento. Parou em ter esse pão de francesa. Adoro! Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o aquecimento que começa dia 16. Bisu. Bisu.